Eu já abro a minha Bíblia aqui, no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 10, os versículos 46 até os 52. Deixa eu ler aqui essa palavra para a tua vida. Então chegaram a Jericó, quando Jesus e os seus discípulos, juntamente com a grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ele ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse, Chame-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, o mestre está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. E Jesus lhe perguntou, O que você quer que eu faça? O cego respondeu, Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé te curou. Imediatamente, ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Olha aqui, um homem que pediu ao Mestre Jesus e recebeu. O que você tem pedido ao Senhor? Qual a história que você tem contado para Deus? Como você tem feito isso? Qual o nível de insistência, de perseverança? Meu amado, minha amada, a verdade é que todos nós somos como cegos, à beira do caminho, pedindo esmolas. todos nós somos falhos, cheios de imperfeições, temos as nossas limitações, as nossas cegueiras, todos nós padecemos necessidades como esse cego, cego Bartimeu. e assim como ele, nós temos a oportunidade de falar ao Mestre, de clamar pelo nosso milagre. e lembrando que esse mesmo Jesus, o Jesus que atendeu ao pedido de Bartimeu, ele é o nosso, o Todo-Poderoso, ele que vive, que reina, que nos enche da sua graça, todos os dias, que todas as manhãs está conosco, que nos promete na sua palavra que é ele que nos toma pela nossa mão direita e que nos diz não temas, não temas, meu filho, não temas, minha filha, que eu te ajudo. eu olho aqui para essa palavra e eu vejo que esse homem, ele tinha um problema, ele não conseguia enxergar. E na época do Novo Testamento a cegueira era frequente, nós vemos que naquela época haviam muitas dificuldades, pois não que não hajam hoje, mas hoje as empresas, elas motivam, elas abrem espaços para pessoas com deficiência. Precisamos ainda melhorar muito nesse sentido, mas hoje de alguma forma o deficiente ele é abraçado, ele é visto, ele é reconhecido, são criadas políticas públicas para favorecer, para auxiliar a pessoa com deficiência, mas naquela época quem nascia cego era completamente escanteado pela sociedade, não havia nenhuma alternativa para ele a não ser se assentar à beira do caminho como o cego Bartimeu e pedir esmolas. mas eu vejo um homem que apesar da sua cegueira física, ele tinha os olhos espirituais bem abertos, ele conseguiu enxergar que o milagre dele era possível e eu já quero falar para você meu amado, minha amada nessa manhã, embora você hoje me ouça e você tenha as suas limitações, as suas falhas, as suas fraquezas, você que decidiu estar na presença do Senhor e buscar em Deus o seu milagre, você tem os olhos espirituais abertos, você consegue enxergar o que muitos não conseguiram enxergar, muitos que têm habilidades, muitos que nasceram em bestos de ouro, muitos que cursaram nas melhores faculdades, que têm as suas pós-graduações e doutorados, muitos que têm muito talento por aí, não conseguiram enxergar a necessidade que a sua alma tem de Cristo e buscam se satisfazer nas coisas dessa terra, você não, você, embora lhe falte algo, embora lhe falte algum talento, embora você tenha muitas limitações, embora você tenha nascido numa família humilde, você consegue olhar para você mesmo e entender que sem Jesus Cristo você não é nada, então você já achou o principal, você consegue entender que a cura da sua família, ela depende única e exclusivamente de Cristo, porque tem muita gente que acredita que vai resolver a sua situação, que vai resolver a situação do seu casamento, buscando outras alternativas, tem gente que hoje está me ouvindo e acredita o problema da minha família é porque nos falta recursos, nos falta condições financeiras, e quem sabe até você tem pensado assim de alguma forma, deixa eu falar uma coisa para você, você pode ganhar um caminhão de dinheiro hoje, alguém pode parar na tua porta com um caminhão, abrir o caminhão e dizer, olha, todo esse dinheiro é teu, você vai ficar feliz, claro, porque dinheiro resolve um monte de problema aqui nessa terra, mas não resolve o principal, a nossa salvação, a salvação da nossa família, a nossa cura emocional, a cura emocional de um membro da nossa família, do nosso cônjuge, quem quer que seja, o dinheiro não cumpre a milagre, e se esse caminhão de dinheiro parasse hoje, no dia de hoje, na frente da sua casa, você ia se alegrar, mas você não ia resolver o seu problema, então para pensar que dinheiro vai resolver esse problema, quem sabe você olha aí para a tua família e você vê o seu cônjuge e diz assim, ah, mas é porque eu casei errado, eu deveria ter casado certo, eu perdi de encontrar o príncipe encantado, casei com um sapo, e se eu tivesse casado com outra pessoa, eu seria feliz, ah, quantos se enganam dessa forma e o inimigo astucioso, e Deus está falando com alguém no dia de hoje, o inimigo astucioso tem se utilizado dessas ferramentas, desse engano, para deixar você aí confuso, entristecido, pressionado, a largar a sua família, a abandonar a sua casa, a viver em outra aventura, em uma aventura, perdão, mas Deus está falando com você, Deus está falando com você e dizendo, olha, milagre não se compra, a tua história, ela depende única e exclusivamente de Cristo, a história desse cego aqui, ela só seria transformada por intermédio do Senhor Jesus, quem sabe ele já tinha ido para médicos, quem sabe ele já tinha buscado feiticeiros, quem sabe ele já tinha até sido enganado por charlatões que tinham lhe prometido um tanto de coisa e quem sabe ele até tinha gastado o pouco ou quase nada que ele tinha buscando uma alternativa de ser curado, mas ele não foi capaz de se ajudar por intermédio de ninguém, tem uma palavra para você, para de ficar correndo para outro lugar para encontrar o que você precisa e o que você precisa é de Jesus e eu estou falando com você que é crente eu estou falando com você que não declarou ainda sua vida para Jesus eu estou falando com você que como eu nasceu na igreja eu estou falando com você que aceitou a Jesus essa semana eu estou falando com todos que me ouvem aqui no dia de hoje para de ficar correndo para outro lugar para buscar o que você precisa em Cristo e é com você que Deus está falando no dia de hoje você está acreditando que você vai conseguir a cura para o teu problema é no dinheiro você está correndo para onde é para aquela viagem do fim de ano que você tanto planejou é inconscientemente você está achando que aquela viagem ela vai fazer você desopilar ô irmã a gente precisa viajar viajar é bom demais com a família quando eu pego a licinha clarinha o que eu mais gosto de fazer é sair com as minhas filhas é passear é ir numa praia é ir num campo é ir ali em gravatar é estar ali em aldeia eita como é maravilhoso ver a licinha correr ficar suada brincar jogar bola com ela jogar vôlei isso é bom demais a gente vai ali em gaibu em portugalinhas a gente vai um pouquinho estende um pouquinho mais vai ali em alagoas lá na praia de maragogi em antunes um abraço aos nossos irmãos de alagoas tem as praias lindas viajar é bom demais mas tem gente que acredita ah eu preciso viajar pra resolver esse meu problema emocional volta até um pouco aliviado mas passou uma semana você está do mesmo jeito você está irritado você está mais irritado ainda porque você gastou um monte de dinheiro tem um monte de gente que o diabo está enganando fazendo acreditar que está assim porque não tem dinheiro porque é pobre ah eu nasci pobre minha família é pobre se eu ficasse rica eu era feliz você pode ficar rica e você não vai ser feliz porque felicidade não se compra ah eu sou assim eu sou triste eu sou amargurado porque eu tenho essa debilidade porque eu tenho essa dor crônica porque eu tenho esse problema de saúde meu Deus ei amado para de correr pra outro lugar pra encontrar o que você só precisa em Cristo e se for preciso eu vou terminar essa palavra falando só isso pra você você precisa acordar e saber que o motivo da tua alegria que o motivo da tua paz é o Senhor que a vitória da tua família ela se encontra em Cristo que ela não está no dinheiro que ela não está no médico que ela não está nos amigos que ela não está nas viagens que ela não está no carro novo que ela não está na casa nova está em Cristo a vitória da tua família a tua libertação está em Cristo ah porque eu errei no passado e se eu não tivesse feito isso hoje eu era feliz em nome de Jesus eu quero orar por você pra que o Senhor desfaça essa maldição da tua mente você que está amarrado aí amarrado com pensamentos que destroem a tua vida no presente por conta do passado você não vai conseguir mudar o seu passado se você errou você errou você falhou pede perdão esquece porque Jesus já esqueceu Deus já esqueceu a palavra de Deus nos diz que ele lançou nas profundezas tudo que você já fez e você está lá todo digno há um louco mergulhando lá nas profundezas tentando tentando encontrar ali os seus pecados todos os dias todos os dias e o diabo dizendo vai lá mergulha ali está ali você vai lá procurando ai Senhor porque um dia eu cometi isso porque eu fiz aquilo porque eu escolhi errado porque eu fui por aqui porque eu agi desse jeito porque eu tomei essa decisão meu Deus meu Deus meu Deus Jesus ele diz assim dos teus pecados eu nem me lembro mais e quantos estão amarrados ao passado e não vão mudar o passado o passado você não muda não muda mas muda o presente muda o futuro em Cristo você encontra nele a mudança que você precisa assim como o cego Bartimeu encontrou ele foi direto a fonte ele foi no lugar certo outra coisa aqui que a gente aprende veja enquanto aquele homem que precisava de algo ele gritava Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim ele queria chamar atenção ele queria que Jesus olhasse pra ele pra resolver o problema dele para atender a causa dele e ele começou a gritar a Bíblia fala era como se ele dissesse a Jesus olha eu aqui Jesus imagine aquele cego ele não enxergava nada ele não enxergava nada ele não sabia se tinha 10 pessoas se tinha 20 se tinha 50 se tinha mil ele só sabia que Jesus estava passando certamente alguém alguém falou pra ele sobre Jesus porque a Bíblia diz quando ouviu que era Jesus de Nazaré ou seja ele já sabia quem era Jesus e ele cria em Jesus certamente alguém disse olha quem está passando aí é Jesus de Nazaré e quem ele é quem não tem a visão ou quem tem algum algum tipo de possui algum tipo de deficiência essa pessoa ela desenvolve habilidades que nós não temos por exemplo eu conheci uma uma menininha que ela era deficiente visual e ela tinha uma habilidade extraordinária com a música a gente colocava nota no teclado por exemplo dó maior mi menor e ela dizia quando ela ouvia ela dizia mi menor era incrível a perda de um sentido é compensada em outro sentido e eu imagino que o cego Bartimeu naquele momento ele sabia mais ou menos de onde a multidão vinha e onde era o ponto principal por ali que Jesus estava porque o barulho era mais intenso e naquela escuridão ali da sua visão ele começou agora a gritar filho de Davi tem misericórdia misericórdia olha pra mim olha eu aqui Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim e ele insistiu ele tinha fé para tal conta a história que as pessoas estavam repreendendo ele porque ele estava gritando muito muitos muitos os repreendiam para que ficasse quieto mas ele gritava ainda mais imagina homem fica quieto Jesus filho de Davi tem misericórdia rapaz cala a boca Jesus não vai te ouvir não filho de Davi imagina amado como é difícil a gente continuar quando pessoas querem interromper a nossa caminhada e você precisa ter firmeza no que você quer você não pode deixar a opinião das outras pessoas te dominar escuta aqui se você quer vá em frente se você sabe que você está com Cristo se você tem convicção do teu chamado se você tem certeza de que o teu milagre vai acontecer que as portas vão se abrir que Deus vai fazer que a tua família não vai ser destruída se você tem certeza que o Senhor há de libertar o teu marido que o Senhor há de libertar o teu filho a tua filha que o Senhor vai vai destravar ali o que está travado vai abrir a porta que está fechada que o Senhor vai fazer aquele aquele juiz mudar de opinião que o Senhor vai fazer o advogado advogar por você com mais intensidade e mais que ele vai vestir a camisa ali verdadeiramente e vai enfrentar ei não desiste quando alguém disser assim você pare cala a boca desiste desse negócio você está doido esquece não é pra você você é muito pequeno pra isso eita deixa de ser bobo deixa de ser boba diga assim olha eu vou em frente porque Deus é comigo a multidão estava tentando intimidar o cego e aí a multidão desta vida vai tentar intimidar você na tua caminhada e quanto já abandonaram o evangelho por isso quanto já abandonaram a obra do Senhor por isso ontem nós estávamos ali em Jardim Piedade no nosso templo central em Jaboatão foi o encerramento da festividade 23 anos se eu não me engano se não me falha a memória do conjunto Divino Louvor desde já quero parabenizar mais uma vez ali o conjunto Divino Louvor em Jardim Piedade em Jaboatão nosso templo central por mais um ano de vida pela festa linda que tiveram ali em Jardim Piedade o conjunto que eu acompanho desde o início e a gente naquele culto belíssimo nós tivemos uma palavra poderosa com o pastor Júnior Tesso falando sobre o avivamento avivamento e o que me marcou naquela mensagem foi que o pastor Júnior ele disse assim olha tem muita gente que diz que ama a Cristo ou que ama o noivo mas que não quer compromisso com a noiva com a igreja você está entendendo que você diz que ama Jesus mas você não está indo para a igreja não está fazendo nada pela obra do Senhor quem sabe você até diz assim a minha igreja é a nova de paz está errada eu falo isso com autoridade e confiança que eu tenho em Deus você tem você tem que entender que você precisa de um quartel para se alistar no exército de Cristo e fazer a obra do Senhor aqui nessa terra e eu não estou falando de pessoas que ainda não encontraram o seu quartel porque tem muita gente que está indo para a igreja que está indo e outros eu estou procurando um quartel para me fortalecer para fazer parte não eu não estou falando dessas exceções eu estou falando de pessoas que verdadeiramente decidiram eu não vou mais para a igreja porque a igreja é um lugar que tem muita fofoca eu não entro mais naquele grupo porque aquele grupo ali tem muita muita gente que fica lá falando da vida do outro e é um desmedice e é um grupinho para lá outro grupinho para cá é uma panelinha eu não vou fazer parte mais e a obra do Senhor sofrendo precisando de você com os talentos que Deus te deu porque você deixou a opinião das pessoas dominarem você porque você ouviu os gritos da multidão dizendo deixa de ser bobo não se envolve com isso não você está perdendo seu tempo pessoas como ontem ali naquele culto que participam daquele grupo que estavam dizendo assim ah eu vou abandonar porque eu não aguento mais é muita coisinha vai passar essa festividade e eu vou abandonar o meu cargo porque é muita coisa aqui que fere a gente eu não vou continuar imagine se todo mundo que tivesse problema no seu emprego deixasse o emprego por conta das fofocas deixasse o emprego porque existem amigos ali de trabalho que são insuportáveis como é que você ia comer como é que você ia pagar suas contas e olha que tem hora que dá vontade mesmo de largar tudo para cima e deixar mas o emprego a gente não deixa porque senão a conta da gente no fim do mês a gente não consegue pagar mas a igreja uma instituição divina algo que nós precisaríamos nos comprometer ainda mais do que com o nosso trabalho nós abandonamos por coisas menores coisas pequenininhas mas Deus está falando com você nessa manhã e está dizendo meu filho enquanto as almas estão perecendo por aí você está aí parado você está aí descansando você está aí de braços cruzados você está aí descansando do seu sono espiritual você está aí apenas se alimentando quando você poderia alimentar os outros amado a Rádio Nova de Paz é um grande suporte uma grande ferramenta que Deus nos deu para levar o evangelho dentro dos lares mas você precisa de um acompanhamento espiritual que você só vai ter na casa do Senhor você está entendendo pare de deixar a opinião das pessoas dominarem você me refiro ao envolvimento na casa de Deus e me refiro também na caminhada para a nossa vitória para o nosso milagre quem sabe hoje você já está aí há um monte de tempo quem sabe há dois, três, dez anos orando por um propósito e alguém tem falado palavras desanimadoras para você nós já vamos orar pessoas que colocam o pé na caminhada para você tropeçar e você cair quem sabe você já até ouviu algo assim olha ei esse negócio de religião é coisa para a pessoa que tem um parafuso a menos esse negócio de estar lá na igreja em círculo de oração é coisa de gente que que tem problema na cabeça né o povo fala assim pessoas mentalmente estáveis vamos melhorar esse negócio aqui religião é para a pessoa desequilibrada ok eu sou eu preciso de equilíbrio em Cristo e quem vai para o hospital se não estiver doente eu preciso de cura você precisa diga amém amém eu preciso de equilíbrio eu por mim mesmo eu sou extremamente desequilibrada o ser humano ele precisa encontrar equilíbrio e o equilíbrio nós encontramos na palavra de Deus então amado amada do Senhor não ouça escuta bem aqui fecha os seus ouvidos para o que as pessoas falam no meio da sua caminhada e confia no que o Senhor tem para você você vai ter a sua visão restaurada o cego Bartimeu estava determinado eu quero enxergar e ponto final pode falar José pode falar João pode falar Maria pode falar quem quiser eu quero ter a minha visão restaurada que essa seja a sua convicção eu quero a minha família nos pés do Senhor eu quero o meu milagre eu acredito que Deus ele vai me usar poderosamente tremendamente eu não vou desistir é mais fácil a gente ficar em silêncio é mais fácil a gente ficar acuado com medo da repreensão das pessoas mas não Bartimeu estava determinado a ver ele se recusou a ser silenciado pela multidão aí chegou um momento enquanto Jesus passava que Jesus ouviu meu Deus que coisa linda Jesus ele tem ouvido o teu clamor Bartimeu você tem orado quem sabe você tem chorado você está lá lavando os pratos e você chora e diz Jesus mais uma vez de novo Jesus imagino você chega de noite na sua cama e você diz assim mais um dia se acabou e o meu milagre não chegou e as coisas continuam da mesma forma eu creio Jesus que tu vais fazer quem sabe aquele restinho de fé aquele restinho lá que você que você olha e diz mas é tão pouquinho é tão pouquinho Jesus está ouvindo o teu clamor quem sabe aquela voz ali do cego Bartimeu parecia ser mais uma voz no meio da multidão parecia ser parecia quem sabe a tua oração ela apenas parece ser mais uma entre as milhares e milhares e milhares de orações quem sabe você lá é apenas um na sua igreja ou mais um de acordo com o seu enxergar você ali quando vai na cruzada Nova de Paz como nós tivemos ali em Multiverde no Campo do Fluminense a gente olha para uma pessoa ali no meio daquela multidão e parece ser mais um Jesus está dizendo você não é mais um você é o meu filho amado eu tenho compromisso com você eu te amo eu te quero eu me preocupo com você Jesus parou para os homens parecia apenas ser mais uma voz no meio das milhares mas para Jesus era a voz do homem que precisava de um milagre e que mais do que precisava ele cria no milagre Jesus está olhando para você amado agora nesta manhã escuta essa palavra e ele está olhando para você com o mesmo olhar que ele olhou para Bartimeu ele olhou vendo um homem que precisava de um milagre mas ele olhou também vendo alguém que cria no milagre e ele olha para você ele para nesta manhã para ouvir o teu clamor nós já vamos orar aleluia aleluia e Jesus manda chamar o cego alguém vai lá e diz ei não é que Jesus ouviu tua voz oh meu filho te levanta daí te anima porque o mestre está te chamando viz bora lá meu Deus a bíblia conta aqui com detalhes que ele pegou a capa dele ele jogou para o lado e ele deu um salto eu imagino um pulo que aquele cego não deu naquele momento quando ele ouviu alguém chegar perto dele dizendo ei a oportunidade que você tem é agora não demora bora lá que Jesus está só te esperando ele mandou te chamar amada amado quantas oportunidades você tem perdido ao longo do caminho por conta das suas escolhas quantas vezes Jesus já não mandou te chamar e você preferiu ficar no seu lugar de comodidade quantas vezes o Espírito Santo de Deus não bateu na porta do seu coração dizendo filho te levanta e vai por aqui e faz assim e você disse ah mas se não der certo ah mas eu já tentei tantas vezes e não consegui ah mas eu sou fraco demais eu não sei eu não sei se pode dar certo pode não dar e eu não quero me frustrar novamente ah eu já fui crente um dia e eu não tenho coragem de ir lá novamente na frente e entregar minha vida a Jesus porque eu sou muito fraco eu sou muito fraco pro pecado esse negócio de ser crente não é pra mim esse negócio de ser de oração não é pra mim de frequentar a igreja não é pra mim ah não deixa eu aqui no meu cantinho Jesus te chamando Jesus te chamando Jesus dizendo a você minha filha volta lá volta pro ciclo de oração que você fez parte um dia você precisa se fortalecer fortalecer a tua fé pra salvar teu casamento pra salvar tua família e você dizendo não, não, não deixa eu aqui mesmo tá bom demais eu tô aqui em casa eu fico escutando a rádio tá bom demais pra mim vá minha filha volta lá e vai frequentar a campanha evangelizadora você evangelizava você ia pra célula você ia pros grupos de comunhão de crescimento você fazia assim você falava você tomava iniciativa você trabalhava lá com as crianças você falava de Jesus no seu ambiente de trabalho você você se esforçava para ter uma palavra pelas manhãs todos os dias na ponta da sua língua pra você colocar ela em prática durante o seu dia falar pra alguém levanta meu filho levanta minha filha bora lá Jesus chamando chamando e você dizendo tá bom outra hora hein o mestre passa amado amado as oportunidades passam as oportunidades elas passam entenda quando alguém foi lá e chamou aquele cego ele sequer perguntou é Jesus mesmo que mandou me chamar quem é você? porque a Bíblia diz assim chamaram o cego não foi Jesus que disse ô cego Bartimeu vem cá que eu vou te curar já dizendo o que ia fazer não só falaram assim ó Jesus tá chamando você ele sequer fez assim será que é Jesus mesmo? tu tem certeza? é Jesus mesmo que tá aí? porque eu ainda tava gritando aqui mas eu tinha um pouco de dúvida quem é você? imagina o cego a demora que ia ser quem é você que tá? foi Jesus? foi? rapaz tem certeza e ele quer o que? ele quer o que? ele mandou me chamar o que foi que ele disse quando ele mandou me chamar? ele disse que ia me curar? ou ele disse que só queria conversar comigo? e tá lá e o tempo passando é você é você é você lá eita Deus fala Jesus é você lá o tempo passando e você apresentando justificativas você enrolando sem rolão em nome de Jesus faz igual o cego fez lançou sua capa pro lado deu um salto pôs-se em pé e correu pra perto de Jesus quando ele chegou perto de Jesus Jesus disse assim o que você quer que eu faça? aí o cego não demorou o cego disse assim mestre eu quero ver eu sou cego eu quero ver mestre eu quero ver teria sido mais fácil ficar em silêncio teria sido mais fácil se conformar com o seu problema teria sido mais fácil apresentar questionamentos quando ele foi chamado seria mais fácil quando ele foi interrompido pela multidão que mandava ele se calar ele ter se calado mas ele estava decidido e a fé dele o salvou quando Jesus chegou perto dele e Jesus disse assim vai a tua fé te salvou aleluia 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 a bíblia diz que imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho seguiu Jesus pelo caminho e olha aqui e eu finalizo essa mensagem ele teve um encontro inicial com Cristo mas ele ao receber o seu milagre ele continuou seguindo o mestre a bíblia conta aqui no finalzinho do versículo de número 52 ele continuou grudado com aquele que é o dono do milagre e que coisa maravilhosa é quando nós não buscamos Jesus apenas pelo que ele pode fazer por nós mas quando nós buscamos a Jesus porque nós entendemos que a melhor coisa é caminhar ao lado dele e ele fala a você dizendo filha caminha ao meu lado não há lugar melhor do que estar ao lado do mestre Bartimeu disse ok eu fui curado eu alcancei o milagre que eu tanto queria durante a minha vida inteira e agora eu vou seguir a Jesus eu vou continuar do lado dele muitas pessoas recebem o seu milagre ou a sua graça quando como preferem chamar e acabam diminuindo acabam de certa forma se afastando dessa caminhada porque agora agora minha família já está servindo ao Senhor agora o meu marido já é crente então eu nem preciso mais para o ciclo de oração né ah não quando o nosso milagre acontece aí é que nós devemos estar perto do mestre e quem sabe amado teu milagre ainda não chegou porque o mestre ele bem sabe que se você hoje toma posse dessa vitória você vai esmorecer você vai enfraquecer você vai se apegar tanto a vitória que você vai se esquecer do dono da vitória sabe o cego o cego Bartimeu estava preparado para receber o seu milagre e eu quero amado amado orar orar por você orar pela sua casa para que o senhor ele venha a trabalhar em você para que o seu milagre ele possa chegar aprendemos aqui lições lições sobre o cego Bartimeu e a cura tão esperada ele foi até Jesus ele sabia que Jesus era o único que podia resolver o problema dele ele não demorou quando mandaram chamar ele também não deixou a opinião dos outros dominar ele e ele recebeu a sua vitória